Vou seba, seba, seba e ficar confuso Você vai, seba, seba e ficar maluco Mas vou tentar te explicar de onde vem o mestiço Você tem, você tem, você tem, você tem que ter confuso E mexe, 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 mexe com o mameluco Bota branco, bota preto e mistura tudo isso Todo brasileiro nato, todo brasileiro puro Tem o lado misturado, o que é mais escuro Todo brasileiro nato, todo brasileiro puro Tem o lado misturado Me diz brasileiro, qual é o seu feitiço? Põe branco, põe preto, tá feito mestiço Me diz brasileiro, qual é o seu feitiço? Põe preto e vermelho, tá feito mestiço Não tá do teu lado, no lado, não fala banho, acabou Não tá confuso, capuz, não é mameluco, maluco Tá do teu lado, no lado, não calabou, acabou Não tá confuso, capuz, não é mameluco, maluco E você vai, você vai, você vai ficar confuso Vou, você vai, você vai, você vai ficar maluco Mas vou tentar te explicar De onde vem o vestiço Vou, você tem, você tem, você tem, você tem que pôr abuso E mexer, 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 mexer com o mameluco Bota branco, bota preto E mistura tudo isso Todo brasileiro nato Todo brasileiro puro Tem o lado misturado Outro que é mais escuro Todo brasileiro nato Todo brasileiro puro Tem o lado misturado Me diz brasileiro Qual é o seu feitiço? Foi branco, foi preto Tá feito mestiço Me diz brasileiro Qual é o seu feitiço? Foi preto e vermelho Tá feito mestiço Me diz brasileiro Qual é o seu feitiço? Foi branco, foi índio Tá feito mestiço Me diz brasileiro Qual é o seu feitiço? Mistura de tudo Tá feito mestiço Tá do teu lado, mula Não cala a boca, acabou Tá no teu lado Um lábio tá na boa, da boira, tá bom Custem custem a me louco, maluco Oh... Oh... O-hô-hô-hô, tira Oh... Oh... Tira o edad Me diz... Brasileiro Gritinho, esse... Obrigado.